Avermídia, placas de captura e kit gamer. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá pessoal, eu sou o Pricila no vídeo de hoje. Tamo aqui de volta no GTA San Andreas pra gente conferir mais coisas. Volta aqui, ô Elvis. Sempre encontra Elvis, né? Aqui nas aventuras é incrível, cara. Cada lugar que você olha, você encontra 5 Elvis. Enfim, vamos então conferir um negócio bizarro aqui dentro do GTA San Andreas. Mas vamos aí se direcionar pra esse lugar à noite, como sempre, né? Porque as coisas só acontecem de noite, né? Pra gente se cagar. Enfim, vamos lá então. É numa cidadezinha que levanta-se muita suposição, muitas teorias sobre o local. E até dentro do próprio GTA San Andreas, da história principal do jogo, a gente tem ali uma cena meio... Digamos que pesada, né? Acontecendo ali. Então, disso foi, né? Vocês vão ver. Eu vou mostrar do que eu falar. Melhor do que eu falar, né? Não. Vamos se direcionar pra lá. É aqui, mais ou menos, lá no deserto. Deixa eu marcar aqui mais ou menos o local. Por aqui, mais ou menos, tá? Vamos embora pra lá. Tamo se aproximando aí já da noite. É a partir da meia-noite e vamos embora pra lá, cara. Mas é claro que logo aqui no início do vídeo já vou pedindo o teu like. Deixa o like aí pra você não esquecer. Isso ajuda demais o canal, não custa nada. Passou o avião doido. E você ajuda gratuitamente o canal e o vídeo. E se você é novo por aqui também, gosta de GTA, gosta aí dos jogos da Rockstar, Se inscreve, ativa o sininho, que tem vídeos aqui praticamente todos os dias Sobre esses jogos maravilhosos. GTA San Andreas é um deles, né não? Vamos embora, cara. Chegar logo lá, hein? Nossa, ó. Caminhão doido. Erro, hein? Misericórdia. Ó, a gente tá passando aqui por um lugar, inclusive, Que eu já fiz vídeo sobre esse lugar aqui, hein? Confere esse vídeo. Vou deixar como sugestão, porque vale a pena vocês conferirem. Vale a pena. Confere esse lugar aqui, mano. Confere. Tem no canal, hein? Vamos chegando lá. Tamo chegando por aqui à noite. No GTA. Pra gente se cagar mesmo. Próximo à base militar, né? Do GTA San Andreas. É a cidadezinha, né? Pra quem já zerou o game, com certeza sabe onde acontece todo o desfecho da missão ali. Contempene os policiais. E tal. É nessa cidadezinha. Não é a aldeia malvada, cara. Eu só quero falar. Esse lugar tem a aldeia malvada. Mas não é. Eu... Vamos chegar lá que... A gente tá ganhando. O que eu esqueci? É por aqui, cara. Vamos lá. Entre as montanhas. Uma cidadezinha abandonada. Olha ela ali. Uma cidadezinha típica velho oeste. Né? Você olhando assim, né? Olhando assim, você fala. Nossa, cara. Não tem nada aí, não. É aqui onde acontece. Nessa missão que eu falei pra vocês. Aqui. Mais ou menos aqui. Próximo a essa igreja e tal. Tem até um cemitério bem macabro aqui. E assim, né? Em volta dela. Circunda ela. Essa palavra não existe. Eu creio. Muitas teorias sobre esse lugar. Assim, né? Não só aquele policial veio, assim, enterrado aqui. Mas outras pessoas também. Outros crimes. É... Né? Foram cometidos aqui. Porque é um lugar realmente abandonado, né? A gente não vê NPC aqui. Nem nada. Só essas casas realmente totalmente destruídas, ó. Totalmente abandonadas. Um lugar deserto. Desértico no meio do nada. Porque aqui próximo a gente não tem cidade, né? Tem a base militar ali, mas... No meio do nada. E vamos esperar até dar meia-noite, cara. Dar meia-noite a gente já pode ir. Tem essa rodovia aqui, né? Com a ponte ali. Com a represa, na verdade. Que não deixa de ter uma ponte. Ali, né? Isso, ó. É um lugar bem desértico. Bem abandonado. Vamos esperar da meia-noite. Já tá dando a meia-noite? Que é a partir da meia-noite que os babados começam aqui, cara. As cachorradas começam. Vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo de noite. E... Eu sempre fico com medo dessas coisas, cara. Ai, meu Deus do céu. Já gravei tanto vídeo de noite assim. De eu ter um infarto e eu passar a noite toda sem dormir. Eu juro. Ô, meu Deus. O primo chegou. Ô, velho. Para de ser chato pra caramba, velho. Chato. Oxe. Deixa teu primo aí. Enfim. Vamos lá, galera. Esse cara vai vir atrás de mim. Eu não acredito nisso. Pronto. Resolvido. Vamos espionar daqui. Pra ver se a gente já vê algo. Misericórdia. Vocês estão vendo aquilo ali? Olha aquilo ali. Na porta da igreja, bicho. Ó, pali. Eu mostrei pra... Eu mostrei pra vocês que não tinha nada aqui, né? Ó. Ah, misericórdia, velho. Eu ia de jetpack, mas roubaram a jetpack. Tá parecendo que eu tô no Brasil, velho. GTA Sanan já foi mais seguro. Olha pra ali. Olha pra ali. Olha pra ali. Deixa eu ficar sem arma. E vamos ver se eles vão me atacar. Velho, parece uns espíritos. Eles são tudo... Olha isso. Como se fosse sombras, né? A sombração, literalmente. Eles ficam andando de um lugar pro outro, velho. E esse cara aqui na porta da igreja. Tudo bem, gente? Como é que vai a família, os amigos? Tudo legal, tudo bacana, né? Eu espero que sim. Olha isso, velho. Na porta da igreja, mano. Olha isso. Misericórdia. Olha. Olha o olhar dessa bexiga, velho. Me ajuda. Olha isso. Nem lascando. Imagina, tu tá num lugar no meio do deserto. Eita, me salvei. Encontrei uma cidade. Chega aqui um povo... Povo... É uns espíritos? Né? Obviamente isso aqui é em torno daquilo que eu falei pra vocês dessa teoria. Se o policial, durante a própria missão principal do GTA San Andreas, foi enterrado aqui, outras pessoas, provavelmente, outros crimes foram cometidos aqui. Até porque tem lápides aqui, ó. No cemitério, ó. Tem lápides aqui. A gente não consegue identificar o nome nem nada. Mas existe lápides aqui. Né? Ou seja, pessoas estão enterradas aqui. E esse seria aí o esquema. Entendeu? Velho, eu não sei se eu ataca essas pessoas. Eu acho que não vai ser uma boa ideia. Até agora... Nossa, fica... Fica realmente como se fosse um fantasma, tá vendo? Elas não têm... Olha o CJ. O CJ tá como um... Esse óculos de visão noturna, ele pega o calor. Né? Detecta o calor. Então, as pessoas ficam... Ai, não tem calor. Mano, nem o espírito. A tempestade de areia. Que bom. Tô tão feliz. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom? Que bom que o senhor tá bem bonito. Será que o senhor atacar... Eu não sei se eu... Vamos andar por aqui pra ver se a gente vê mais alguém? Nossa, que essa tempestade de areia agora vai ficar difícil, né? Aqui a gente pega também um carro com a missão do Torino. É um lugar realmente abandonado, cara. Nossa, que lugar bizarro, velho. Nossa. Eu vou atacar ele, gente. Pra ver o que acontece. Vamos ver. Vamos atacar aqui. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Eu vou com o M4. Eles não morrem, não. Oxe, sai, diabo. Que isso? Que isso, velho? Ô, minha vida que esses bichos me tirou. Oxe, surge. Olha isso. Do nada apareceu uma mulher. Que isso? Que isso, velho? Eu só tinha dois. Ai. Olha isso. Tem uma legião de infantes. Ai. Que medo, velho. Do nada o cara surgiu do meu lado. Sai fora, bicho. Ô, louco. Ai. Vou ficar surgindo mais e mais bicho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Olha isso. Fica surgindo, surgindo, surgindo mais e mais bicho. Oxe. Será que se eu subir numa casa dessa vai ir? Pera aí. Deixa eu subir. Sobe esse jeito. Sobe, 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 sobe. Apareceu um bicho. Apareceu. Aqui em cima vocês não pegam eu, não. Pega, não. Pega, eu, não. Pega, eu. Ai. Pegou eu. Aparece, mano. Eles não morrem, não. Fica surgindo um monte. Nossa, velho. Você é louco. Olha aí, outra. Não, assim não. É espírito mesmo, gente. É espírito da ragatanga. É espírito. É espírito. Olha aí. Ô, meu senhor. Nossa, velho. Eles vão me matar. É muita gente. Se eu ficar fechada... Ai. Não, não, não. Se eu ficar fechada perto deles, eu tô lascada. E a polícia ainda quer pegar eu? Olha o outro tiozinho aqui. Eles ficam dando respawn, mano. Nossa, velho. Que bando de filha da mãe. Nossa, tio. Tô fora, hein. Sai, velho. Oxi. Vocês não morrem, não. Eles vão me matar. Vão me matar. Nossa, eles tiram muita vida, velho. E a polícia chegou. Espero que prenda os fantasmas. Não vai prender, né, GTA San Andreas? Não vai prender. Só prender. Só esse jeito que se lascou, cara. Enfim. Não vai naquela aldeia, não. É bom inventar. Não é, meu querido? Né? É bom evitar. Se você for durante um dia, não vai ter nada lá, tá? Tá, mano. Obviamente, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Pra quem quiser também ter isso dentro do seu jogo. E a pessoa conta tanto e risca. Tenta lá e matar os caras. Eu acho que é impossível eliminar aqueles fantasmas da minha. Porque, pelo que a gente viu, fica dando respawn. Então, tu não vai conseguir eliminar nunca. Porque quando tu for matando, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Eu não sei. Fica aí o desafio. Comenta aí se você conseguiu. Ah, Priscila, eu sou incrível, cara. Eu matei todo mundo. Sou fantástico. Enfim. Provavelmente, tu vai ter que resistir até 6 horas da manhã. Que é quando eles vão parar de aparecer. Quando amanhecer o dia. Então, vá lá. Pro sua compra... Sua compra, não. Pro sua conta. Pro sua própria conta e risco. Depois do dia que foi enter. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Confere os outros vídeos aqui do canal. Confere aí no card. Esses vídeos são bacanas, são legais. E confere o vídeo de ontem também. Foi uma coisa bem interessante aí. No GTA San Andreas. Tem vídeo quase todo dia, cara. Ativa o sininho para não perder as notificações. Não perder os vídeos. Para você receber as notificações. E ficar por dentro de tudo aí do universo GTA e da Rockstar. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!